Nós viemos a Belmiro Braga conhecer a sede da Fazenda Boa Esperança, que pertenceu ao Barão das Três Ilhas. A propriedade foi uma das maiores produtoras de café do país. A sede da fazenda foi construída em 1874, com muita pompa. A casa tem 15 cômodos, com dois banheiros e cinco salões. Seu Maurício, quando que esse sino era tocado? Eram as nove horas para o almoço, nove e meia para se levantar do almoço. Nove horas da manhã? É, nove horas da manhã. Não era muito cedo, não? Antigamente era tudo cedo, minha filha. E à tarde, quatro horas para o jantar, quatro e meia para se levantarem. E às seis horas da tarde, eram nove pancadas bem suaves, que minha mãe rezava o Ângelo. Que bacana. Eu vou fazer uma pausa agora aqui na nossa visita, para te mostrar uma matéria de uma plantação em sistema agroflorestal, feito na Fazenda Triquedas, em Coronel Pacheco. Olha só. O Jorge trabalha em uma propriedade rural em Coronel Pacheco. Nessa área tem de tudo um pouco. De frutas a legumes, ele consegue diferentes alimentos para a família. Uma pequena escala, unidade demonstrativa, só para consumo próprio. Não é uma escala industrial para poder ter comércio nem nada, não. Caso alguém tenha interesse em fazer uma escala grande industrial, tem toda a possibilidade, sim. O cultivo nessa unidade demonstrativa é através do sistema de agrofloresta. A caninha bananeira tem as folhas cortadas e depositadas na base das plantas. Já a laranjeira não tem tanta folhagem assim. A solução adotada na agrofloresta é deixar o mato crescer em volta. Depois, ele vai ser roçado e se transformar em matéria orgânica. Porque se a gente, na verdade, tiver um jardim na agrofloresta, você não vai ter uma qualidade ideal do solo. E com isso, as suas plantas não vão agradecer aquilo dali. Então, a gente aprende a conviver com o mato, sem agrotóxico, sem nada. O dono da propriedade está nos Estados Unidos se especializando para produzir de forma sustentável. Para ele, a monocultura é prejudicial, apesar da produtividade. A monocultura é um sistema prejudicial para o meio ambiente. Ela pode produzir uma quantidade maior de alimentos por hectare, mas ela tem uma pegada grande, porque ela permite pouca diversidade biológica e ela é intensa no uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos industriais. Então, hoje, a gente tem que participar mais com atitudes agroecológicas. O Wilson é professor aposentado e explica como a intervenção humana impactou a natureza em nome de uma produção desenfreada. Aqui na nossa região, chamada Zona da Mata, que hoje já não tem mais mata, houve três ciclos bastante significativos de impacto negativo. O primeiro foi, no período do Império, a mineração. Embora que nós não tivéssemos muitos minerais, o ouro principalmente, mas para procurar esse ouro, a vegetação foi, os bandeirantes da época derrubaram a floresta para buscar esse metal precioso. O segundo ciclo foi o café. Para plantar esse café, derrubou-se a mata, modificando totalmente o ecossistema. E as carvoarias. O Vale do Aço, na região de Piracicaba, João Bolevade, precisava de carvão. Então, também, cedro, peroba foram derrubados para fazer carvão, que na época seria um crime ambiental. Então, nós tivemos três ciclos que praticamente dizimou esse belo ecossistema, que é a Mata Atlântica. No cultivo agroflorestal, é possível que os itens de valor econômico sejam plantados em conjunto com árvores nativas. Além das plantas frutíferas que a gente tem, a gente tem árvore nativa e tem o eucalipto, que é uma planta mais industrial.